Nike Air Zoom Pegasus 38? Dizem que em time que está ganhando não se mexe. Será? Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou a Valérie Mello. E hoje nós vamos fazer o review de qual tênis vai ao... Nike Zoom Pegasus 38. Será que eu tô animado hoje? Eu acho que sim. O pessoal fala que eu tô animado porque eu gostei do tênis. Ah, então se anima aí, por favor. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis da Nike, eu sugiro que você se inscreva no canal e marque o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. Pode parecer besteira, mas faça isto. E para todo mundo, já vai deixando o seu like, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas. Esse vídeo aqui é um oferecimento do nosso grupo de cupons e descontos no Telegram. Já são mais de 53 mil pessoas. Val, Valéria, Valéria. 53 mil. Gente, tá todo mundo lá. A comunidade corredora está no grupo do Telegram. E se você faz parte dessa comunidade e não está lá, percebe que você tá fora? Você tem que participar. Não, tá pagando mais caro, tenho certeza. Tá pagando mais caro. Então acessa aí têniscerto.com barra Telegram. Então vamos lá, Val. Sem mais delongas, para de enrolar. Vamos falar do Pegasus 38 que o pessoal tá ansioso. Não muito porque a gente já fez um unboxing. Verdade. Nós tivemos aqui. Vocês estão gostando? Comenta pra gente. Vocês estão gostando desse? Chegou o tênis, a gente abre junto. Mostra pra vocês. A gente não abre antes, hein? Deixar muito claro. É junto com vocês. Pegasus 38, ele não muda tanto. Os números pares. Geralmente são atualizações de cabedal. Você pega lá o 37, mudou bastante com relação ao 36. O 36 para o 35 não muda muito. E provavelmente a grande mudança será no 39. Então se você gostou do 37, provavelmente você vai gostar do 38. Se você não gostou, vai ter que esperar o 39. Edu, eu curto o Pegasus. Foi o meu primeiro tênis da Nike que eu coloquei no pé. Porque também eu vinha de um Nike Free, né? Aí, aí é difícil mesmo. Mas aí quando eu coloquei o Pegasus no pé, foi o Pegasus 33 na época. Gostei muito e corri a maratona de Chicago com ele. Tem muita gente que gosta, viu? Do Pegasus 33. 33 é bom. 33 é bom? Mas Val, o negócio importante para a gente falar assim, que o Pegasus é pau para toda obra. Dá para você fazer todos os tipos de treino, prova, como você disse, dá para você correr maratona. Então eu acho que é um tênis legal para quem está começando na corrida, quem está com sobrepeso. Meu, vai atender vários tipos de corredores. Sim, 38 porque está na 38ª edição. Então é um tênis assim, aprovado, né? O Pegasus 38 tem 10 milímetros de drop, sendo 23 milímetros na parte da frente, por 33 na parte de trás. Vamos falar do cabedal. O cabedal mudou, Val? O cabedal mudou. Acho que essa foi uma das maiores reclamações do pessoal. É, porque esquentava. Esquentava, era muito fechado e esquentava um pouco. É, mudou agora. Ele é um mesh, continua sendo um mesh, mas um pouco mais respirável. Ó, vou dizer que não mudou assim. Nossa senhora, está super respirável. Está um pouco melhor, né? Está um pouco melhor. E ele também ficou um pouco maior aqui. É, na região aqui do toe box, talvez seja por causa do material, né? Dá uma sensação assim de ter um pouco mais de espaço nos dedos. Eu senti, tá? Talvez, sei lá, tem pessoas que falam, não, não vi diferença, mas eu senti. Meus dedos mexem mais no 38. Sistema de amarração através de passadores. É um sistema tipo de flyer wire, só que não é aquele fiozinho fininho. São os passadores que ajudam a ajustar no seu pé. O cadarço é o mesmo do 37. É uma boa amarração, gosto. A lingueta mudou. Agora ela está mais grossa. Antes era só uma tripinha, né? Bem fininha. Agora ela está um pouco mais confortável. Abraça mais o peito do pé. Presa na lateral. Sim. Tem esse passador aqui. Nike Air Zoom Pegasus 38. Mesmo passador que tem, eu acho que, no Asics Geolimbus Light 2. Vocês estão fazendo esse negocinho que você acha legal? Eu acho bonito. Visual do tênis, bacana, né? Gostei. Gostei do visual. Achei bem bonito. As cores também têm várias opções de cores, tanto masculino quanto feminino. Isso é bom. Uma coisa assim que eu achei que talvez agrega um pouco de peso são essas costuras, né? Sim. Talvez não precisasse tanta costura, né? Tor box não tem, mas nas laterais tem costura. Tem uma região aqui fusionada, nessa parte aqui. Sim. O colarinho do tênis está igual ao do outro, né? Está igual. Não tem muito enchimento, mas é assim, confortável, tá? Não tem muito enchimento, mas machuca? Não, é confortável. Uma coisa que eu percebi, Val, é que ele está um pouco mais macio. Essa pontinha aqui, talvez incomode alguns corredores, mas ela está mais macia agora. Sim, aqui não pode errar. Errou aqui... Aí machuca, né? Machuca. Forma do tênis continua média. Compre um número maior do que o seu tênis casual. E agora vamos falar da entressola, Val. Entressola continua a mesma. Nike React, por toda extensão. Cápsula de Air Zoom no antepé. Tem uma diferença do masculino para o feminino. A cápsula de Zoom Air... Exatamente. A pressão é diferente. Mais firme para os homens, mais macio para as mulheres. E agora a flexibilidade do tênis... Bem flexível, né? O segundo vai flexionar bastante aqui. Então, na escala de 1 a 3, 2,5. 2,5. Flexível. Uma coisa interessante que na sensação de corrida, quanto mais você corre com ele, mais confortável ele fica, tá? É verdade, é verdade. É um tênis que talvez na primeira corrida, para quem está vindo de um outro tipo de tênis, seja com boost, DNA loft, qualquer outro tipo de espuma bem macia, você se sinta um pouco, mas depois você vai se acostumando, vai sentindo essa maciez cada vez mais. Sim. Agora vamos falar da dureza, né? A gente já falou de macio. Dá uma olhada aqui, Val. Dureza no nosso durômetro... Trinta e seis e meio. Macio. Bem macio. E agora vamos falar do solado. O solado tem o mesmo desenho do 37. Essa parte azul aqui no meu tênis, no teu é vermelho, rosa. É Blum Rubber, borracha com injeção de ar, uma borracha mais macia. E nessa região externa, no meu aqui é preto, o teu também é preto, BRS 1000, uma borracha carbonada, mais resistente, porque aqui tem um maior desgaste. Ah, seu supinador é do Ival, você usa bastante, você vai ter um desgaste maior aqui nessa parte externa, então ele vai também te ajudar na durabilidade do tênis. Geralmente, pega-se usar um tênis que dura bastante, né, Val? Sim, eu tenho alguns, o 33, que eu usei demais, fiz muita... Corri muito, fiz maratona com ele, tava lá, eu doei até. Ah, mas o 37 também, o 36, todos eles têm uma boa durabilidade. Isso é uma característica do Pegasus. Agora vamos dar uma olhada no peso, vamos pegar aqui a nossa amiga balança, Val. O Nike Air Zoom Pegasus 38 tá pesando 295 gramas no tamanho 41 masculino. E no número 36 tá pesando 235 gramas. Mais ou menos o mesmo peso do anterior, não mudou muita coisa. E qual é o preço sugerido, Edu? O peso não mudou, mas o preço mudou. Tá mais caro. 699 reais e 99 centavos. Ó, o Pegasus, ele começou acho que por 549, 37, depois foi pra 599 e agora foi pra 699. Não tem jeito, é dólar, é reajuste, tá tudo ficando mais caro, né, Val? E se você quiser comprar o seu Pegasus 38, o link vai tá aqui na descrição, a gente vai procurar algum cupom, algum desconto. E lembrando que se você comprar talvez esse link, você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos. E fique agora com o fit, dá uma olhada como é que fica o Nike Air Zoom Pegasus 38 nos pés. E aí, o que que você achou do Nike Air Zoom Pegasus 38? Comenta aqui. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos sonhos de tênis para cuidar. Muito obrigado, obrigado, Val. Obrigado, Edu. Até a próxima, valeu. Abraço a todos. Certo. Tchau. Tchau. Tchau.